Aécio Neves da Cunha ou Aécio Neves como ficou conhecido politicamente. Nascido em 10 de março de 1960, em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, Aécio Neves veio de família política, neto do ex-presidente da república, Tancredo Neves. Aécio Neves é um economista e político brasileiro que iniciou na vida política em 1987 como deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Em 2002, foi eleito governador de Minas Gerais e reeleito em 2006. Em 2010, renunciou ao cargo para concorrer para o Senado, o qual foi eleito. Em 2014, Aécio Neves disputa a presidência da república pelo PSDB e indo para o segundo turno com Dilma Rousseff do PT, perdendo as eleições por uma pequena diferença de votos. Em 2022, elegeu-se deputado federal novamente. Aécio Neves completa 40 anos de carreira política e atualmente é o político que mais disputou a vida política pelo estado de Minas Gerais.